Pronto, já estamos de volta. E o governo do presidente Jair Bolsonaro está fazendo diversas mudanças no país e entre as novidades está a fiscalização mais rígida de benefícios, principalmente do Bolsa Família, criado em 2003 para auxiliar núcleos familiares com renda por pessoa de até R$ 89,00 por mês. Em todo o país já foram removidas mais de 381 mil pessoas do programa. No Grande ABC não foi diferente. Confira mais detalhes na reportagem a seguir. Entre as sete cidades da região, o Ministério da Cidadania já realizou a retirada de 3.132 cadastros do benefício do Bolsa Família. Isso apenas no primeiro mês do ano. A exclusão de beneficiários só foi possível após um pente fino realizado nos programas sociais da União. Após a retirada do benefício, quatro municípios do ABC atingiram o menor índice de contemplados pelo programa no último ano. São eles Santo André, São Caetano do Sul, Diadema e Rio Grande da Serra. O que apresentou o maior déficit foi Santo André, com um total de 993 famílias com o benefício cancelado. Além de Santo André, Diadema também registrou um impacto grande de mais de 900 beneficiários removidos do programa.